Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Bras, a nova mercenária. Tá chegando a Copa Pandeirinho do Brasil, certo? emersonbrasamusic.com.br Muita gente é isso que sabe rodar o pandeiro, jogar pro alto e tudo mais. É o seguinte, quero ver a rapaziada é rodar o cavaquinho aqui, ó. Tem que ter o dom, né, uai? Tem que ter o dom de rodar o cavaquinho. E esse cavaquinho aqui tá à venda. Cavaquinho, olho de passarinho, caixa de nove. É o diferencial aí, ó. Bração bonito, acabamento bonito, já tá gravado o som desse aqui, ó. Que é só uma demonstração do que a gente sabe fazer aqui, ó. A tecnologia é avançada, hein? Cavaquinho jacarandado também, bonitão, gostou desse cavaquinho aí, ó. É só comprar e entrar na minha loja lá. emersonbrasamusic.com.br Você roda o pandeiro? Quero ver o seu rodar o cavaquinho. Valeu, valeu!